Morata que fez a diferença frente ao Dinamo Kiev. Se na primeira parte as ocasiões de golo escassearam, na segunda o caso mudou de figura. Logo a abrir, a Juventus marcou o primeiro golo. O excelente trabalho de Chiesa pelo lado esquerdo combinou com Ramsey que serviu Kolosevski. O médio de 20 anos rematou para a defesa do guarda-redes. Na recarga, Morata mostrou serviço e fez o 1-0. Nos minutos finais, o avançado espanhol bisou e fechou o resultado. O cruzamento teleguiado de quadrado, o capseamento de Morata. Ponta de lança de 27 anos a marcar o terceiro golo pelas Juventus esta época. Vitória por 2-0, três pontos para os campeões italianos na jornada inaugural da Liga dos Campeões. No grupo H, o Leipzig venceu o Basak-Sherir por 2-0. Já o Manchester United venceu o Paris Saint-Germain por 2-1. Alex Telles e Daniel Pereira fizeram as três para as novas equipas. E Bruno Fernandes voltou a marcar pelo United. Alex Telles foi titular, juntando só agora capitão Bruno Fernandes no Manchester United ainda sem Cavani. E Daniel Pereira fez os 90 minutos pelo Paris Saint-Germain. Foi a equipa da casa que entrou melhor. Aqui remate colocadíssimo de Di Maria para a grande defesa de Derrêa. Mas aos 20 minutos, o Marcial foi derrubado por diálogo na área do PSG. O árbitro não teve dúvidas e assinalou o penalti. Chamado a converter o castigo máximo, Bruno Fernandes atirou para a defesa de Keylor Navas. Pôde ainda assim redimir-se. O árbitro mandou repetir o penalti porque o guarda-redes da equipa francesa estava adiantado. À segunda, Bruno Fernandes não desperdiçou e fez 1-0 para o United. Abraço de Alex Telles ao capitão. O Paris Saint-Germain também pediu o penalti pouco depois. Mbappé caiu na área inglesa, mas desta vez o árbitro mandou seguir. Bruno Fernandes podia ter bisado antes do intervalo. Servido por Alex Telles obrigou Keylor Navas a uma grande intervenção numa noite em que os guarda-redes brilharam. Um momento de magia de Mbappé na segunda parte. A defesa de Derrêa não ficou atrás. O guardião, que nada pôde fazer quando o colega Marcial o apanhou de surpresa, talvez confundido sobre em que área estava. Talvez para evitar que Danilo Pereira chegasse àquela bola. Anthony Marcial fez alto ao gobo. Um igual no marcador. Mas até ao fim, num bom jogo de futebol no Parque dos Príncipes, foi o Manchester United quem mais acreditou. Crença que valeu a vitória. Perto dos 90, Rashford fez o 2-1 final. No outro jogo do Grupo H, nesta ronda inaugural, o Leipzig recebeu o Basak Seir. Colocou-se na frente do marcador logo aos 16 minutos. É uma jogada fantástica. A movimentação e finalização de Angelinho valem a pena ver. Em reverso, 1-0 para a equipa alemã. Qual ponta de lança, Angelinho voltou a destacar-se no encontro. Leipzig aproveitou a passividade da defesa da equipa turca e fez, desta forma, o 2-0. Quarto golo em seis jogos do lateral emprestado aos alemães pelo Manchester City. 2-0 para o Leipzig, que assim iguala o Manchester United no topo da classificação do Grupo H. Na primeira ronda do Grupo E da Liga dos Campeões, o Rennes empatou a 1 com o Krasnodar. Chelsea e Sevilha empataram 100 golos em Londres. Em Inglaterra, a primeira equipa a criar perigo foi o Chelsea, mas a defesa do Sevilha resolveu bem. O Sevilha respondeu de bola parada, mas mendia a fazer uma boa defesa e a impedir o golo. À meia hora de jogo, novamente, o Chelsea a atentar o golo, mas Bono a agarrar o remate de Timo Werner. Antes do intervalo, o Sevilha teitou o golo, mas o remate de Lucas Ocampos saiu fácil para Mandi defender. Na segunda parte, o melhor que o Chelsea conseguiu fazer foi neste capseamento de Zuma. Na sequência de um pontapé de canto, mas saiu à figura de Bono. Já o Sevilha esteve perto do golo neste lance. O canto é marcado por Rakitic e Jordan de primeira a arrematar, pouco por cima da baliza de Mandi. Empate sem golos em Stanford-Bridge, entre Chelsea e Sevilha. No outro jogo do grupo, mediram forças Rennes e Krasnodar. O jovem francês Kamavinga foi o primeiro a criar perigo, obrigando o guarda-redes russo a uma excelente intervenção. O Krasnodar esteve perto de inaugurar o marcador neste lance. Bela jogada da equipa russa, mas valeu um defesa para evitar um 1-0. Kamavinga queria fazer o golo e aqui tentou de longe, mas novamente o guarda-redes do Krasnodar a impedir o primeiro do Rennes. Os golos surgiram na segunda parte. Neste lance, o jogador do Rennes é derrubado na área adversária e sofreu falta para a penalti. Guirassi, sem tremer, fez o golo e colocou a equipa francesa na frente do marcador. A resposta da equipa russa surgiu logo a seguir, com Ramirez a apontar o golo do empate a uma bola. Depois de um bom trabalho, Ramirez a disparar uma bomba de pé esquerdo. Empate a uma bola entre Rennes e Krasnodar. Todas as equipas deste grupo somam um ponto. O Clube Rouge venceu o Zenit por 2-1. Aos 63 minutos, Bonaventure marcou para o Clube Rouge. O avançado foi decisivo depois de Charles de Cataleiro ter falhado por duas vezes o gol. A terceira, Bonaventure marcou. Depois dos dois remates cortados pela defesa adversária, marcou o jogador do Clube Rouge para o 1-0. Dez minutos depois, o Zenit fez o golo do empate. Foi o médio ex-sporting quem deixou a bola para Lovren, que arrematou bem de longe. A bola bateu no poste, ressaltou no guarda-redes Orvati e entrou na baliza. Desvio decisivo no guarda-redes do Clube Rouge e um igual no marcador. Já ao cair do pano, Charles de Cataleiro fechou o resultado. Assistência de Rudevormer. E o médio de 19 anos fez o 2-1 final. Alásio venceu o Borussia Dortmund por 3-1. Logo aos 6 minutos, Ciro Immobile marcou para Alásio. Perda de bola do Borussia Dortmund. A assistência foi de Joaquim Correa. Immobile fez o 1-0. Gol do avançado italiano a inaugurar o marcador para Alásio. Na sequência de uma perda de bola do Borussia Dortmund marcou mais um golo de Ciro Immobile. Ainda na primeira parte, 2-0 para Alásio. Luís Filipe marcou de cabeça. Muita festa. A assistência foi de Luís Alberto, que bateu o pontapé de canto. 2-0 no marcador. Aos 71 minutos, Haaland reduziu a desvantagem do Borussia Dortmund. Assistência de Giovanni Reina. E o jovem avançado, que continua em grande destaque ao serviço da equipa alemã, marcou o primeiro gol do Dortmund neste encontro. Primeiro e único. Poucos minutos depois, Acpro marcou para Alásio. Depois de uma assistência de Ciro Immobile, já tinha marcado o avançado italiano e aqui fez a assistência para o 3-1 final. Voltamos ao campeonato português. Frederico Varandas é alvo de uma queixa por parte dos árbitros, devido às críticas que fez no final do clássico. De acordo com o Jornal Record, o Conselho de Arbitragem e a APAF apresentaram uma participação ao Conselho de Disciplina. Esta queixa contra o presidente do Sporting vai dar origem a um processo disciplinar. Recordo que Frederico Varandas disse que no Estádio do Dragão, ou na Luz, o lance do penalti anulado no clássico nunca teria sido revertido. Os árbitros consideram que houve lesão da honra da classe de arbitragem. A confirmar-se essa infração, Frederico Varandas arrisca uma suspensão por um período de um mês a dois anos. Pode ainda pagar uma multa que varia entre os 5.600 e os 30.600 euros. Este clássico entre Sporting e Porto ficou marcado com o lance mais polémico deste campeonato até ao momento. No tempo extra da primeira parte foi assinalado o penalti a favor do Sporting. Estamos a ver o lance. Pedro Gonçalves caiu na área do futebol Clube de Porto quando disputou a bola com Zaidou. O árbitro reverteu a decisão depois de consultar as imagens do vídeo-árbitro. Tinha também mostrado cartão vermelho a Zaidou. Não valeu esse cartão porque depois de ver as imagens o Luís Budinho voltou atrás e não houve penalti para o Sporting numa decisão que motivou muitas queixas por parte do Sporting, nomeadamente por parte do presidente do Sporting. Está na iminência de ser castigado ou não? Bernardo, pelas informações que tens. Sim, diria que sim. Parece-me mais ou menos evidente que as críticas de Filipe foram... Parece-me mais ou menos lógica a reação dos árbitros e parece-me evidente que no processo provavelmente será castigado. Não acredito que seja um castigo muito grande, mas diria que vai ser castigado. E sobre este lance, motiva tanta discussão? Motiva essencialmente porque é um lance muito importante no jogo. Quer dizer, é um lance que fazia um penalti a favor do Sporting e tirava um jogador de futebol do Porto do jogo. Portanto, é normal que motive tanta discussão. Mas, pronto, já falámos sobre o VAR e as suas consequências. Acho que aqui há dois erros graves. Um, o VAR centrar-se... Parece-me que toda a gente que estou se centrou na questão de intensidade quando a mim me parece que a falta é na perna não tem nada a ver com a mão nas costas. Esse é o primeiro problema da leitura deste lance. E aquelas imagens divulgadas depois pelo Jornal Record também ajudaram a perceber esse toque, não é? Sim, e segundo, diria que aqui parece-me evidente que o VAR aqui não pode ter intervenção. Mas teve, e pronto. E parece-me que é aprender... Agora é aprender com este lance. Acho que este é um erro muito grave. É um erro muito grave porque pode mexer com o resultado do jogo. Não digo o penalti. O penalti pode ser ou não convertido. Mas tirar Zé do campo poderia ter muita influência. Mas lá está. Acho que temos que acreditar na boa vontade tanto do juiz como do VAR e espero que eles tenham aprendido com o erro. Também consideras que foram cometidos erros graves, Fernando Mendes, mas ainda assim aquilo que Frederico Varandas disse na sala de imprensa. Para ti, é ou não o mercedor de castigo? O Vidal não podia ter intervido neste lance, não é? A vela, a vela, a ânsia a ânsia de prejudicar é tanta que eles até se esquecem que não podem intervir. Eles até se esquecem. Não, mas aí vou já parar isto. É a ânsia deles. A doença deles. As informações que temos é que o Vidal Armito, neste caso, o Tiago Martins achou que tinha acontecido um erro grave. Eles acham tudo. De acordo com o protocolo, supostamente, só pode haver essa intervenção. Ô Maria, diz qualquer dia. Tens árbitros em casa que não estão escalados para jogo nenhum. Mas a crítica que é apontada é que era um lance de... Ô Maria, isto vai chegar a um ponto com mistanda, não é? Com mistanda. Qualquer dia, eles estão em casa, não é? Vê a apetece. Não, aquilo não é penalti. Ligam-me para o Paulo. Isto não é penalti. E eles acabam por fazer isto. Mas o Sport já está habituado a isto, infelizmente, é assim. Conta ao que o Fudrigo Varandas disse. Vai ser castigado. Tem toda a razão. Estou com ele a 100% nisso. Toda a razão. Toda a razão. E já aconteceu isto. Também achas que não seria refletido o penalti se fosse nos dragones? Mas certeza absoluta. Mas certeza absoluta. Porque isto não é. Só neste jogo. É outros jogos. E ontem já disse isto aqui. E já me custa ver isto de dar N e N de campeonatos a serem decididos com erros gritantes dos árbitros. Eu tenho a ideia. E corrigo-me se estiver em casa. Mas até durante o jogo, antes do presidente do Sporting falar, já tinhas dito isso aqui. Diz aqui o intervalo. O acompanhamento do jogo. Diz aqui o intervalo. E eu acho que ele tem razão. Ele tem razão. Mas os árbitros agora, eles erram. Eles erram e ninguém lhes pode dizer nada. Ficam todos ofendidinhos. Que aprendam. Tenham vergonha na cara. Que eles não têm vergonha na cara. Pá, a semana já está a pitar outra vez. E vem outro e vem outro para prejudicar. Eles perderam a vergonha na cara. Porque eles não prestam. O problema é que eles não prestam. E é sempre os mesmos. E depois isso é outra tanga. Agora está muito agida. A intensidade. A intensidade. A intensidade. O problema não é a intensidade. O problema é a intensidade. Depende da cor das camisolas. E é isso que está a acontecer. Porque isto não é só os jogos do Sporting. Isto acontece noutros jogos. Quando as equipas estão a querer apanhar. Subir um bocadinho. Há sempre alguém a matar o Sporting. Sempre. Muitos erros próprios. O primeiro é admitir. Muitos erros próprios. Mas muitos campeonatos. E muitos jogos que o Sporting perdeu. Com influência direta. Direta. Da arbitragem. Porque de noutros lados isso não acontece. Eu já vi penáltis. Não são penáltis. Já ouvi penáltis. Jogadores a mandar-se para o ar. E eles marcam penáltis. E depois não se passa nada. Vais, por exemplo. No Dragão. Agora, neste jogo. Primeiro golo do Pepe. O Danilo empurra o jogador com o marido. Golo de cabeça do Pepe. E não houve intensidade nenhuma. Porque está vestido azul. Enquanto isto for assim. Enquanto isto for assim. Saem todos e jogam os dois. Fica o Porto. E fica aqui um campeonato. Façam os dois. A 30 voltas. E a malta vai ser embora. Vamos avançar lá para Marrocos. Para Gibraltar. Uma coisa qualquer. Para Andorra. Fazemos lá estes campeonatos. Para ser que a gente ganhe. Aqui enquanto tiveram estes dois não há impacto nenhuma. Há de tempo, Jorge. Para suspeitar que... Posso só? Deixa-me só dizer. Em relação à intensidade. Eu acho que esse foi um dos problemas deste lance. é que aquela mão de Zaydo nas costas levou... E não... A gente ainda vai ver o lance lá. Já vários árbitros... Já vários árbitros admitiram isso hoje. Eu acho que houve um erro. Houve um erro de percepção. Apareceu a toda a gente. Eu incluo-me. Eu no dia achei que estávamos a discutir o penalti e ser abraço ou não. Achei que estávamos a discutir a intensidade. E confesso que quando vi o lance assim. Pensei, isto não é penalti. A mão nas costas. Não me apercebi. Não me apercebi que havia uma falta. Confesso que não me apercebi. Não tenho problema nenhum de admitir este... Este... Este meu erro. E acho que isso também aconteceu com alguns observadores dos árbitros. Quero acreditar até que pode ter acontecido ao... Ou ao vídeo-árbitro. Quero acreditar que pode ter acontecido. Não me parece... Não me dá uma coisa. O facto de haver... A ti parece que aquilo que aconteceu foi que o vídeo-árbitro centrou-se na mão de Zaydo e não olhou para as pernas. Porque a mão naquele lance é um elemento muito... É muito visível. Sim. E faz com que nós... Há mais um lance horrível. E faz com que a gente se direcione para lá. E eu acho que isso pode ter sido um fator... Bernardo. Bernardo. Atenção. Eu já não digo muito a isso. Eu sei que o VAR vive disto e tem que analisar a arbitragem melhor do que quem está aqui. Tem que o fazer. Mas as pessoas também erram. Erro eu. Erra a Mariana. E vai errar quem estiver a VAR. É Bernardo a questão. Não somos isentos ao erro. Não somos isentos ao erro. Portanto, eu não faço um processo de intenções. Agora parece-me que há um erro. Oh Bernardo, eu sempre só te falava. Eu acho que é uma coisinha rápida. Só uma coisinha rápida. E você está a pedir o lance que tu querias pegar alguma parte em particular? Eu acho que é uma desunestidade. Uma desunestidade. Quem nunca jogou à bola. Eu não estou a dizer que sou mais esperto do que os outros. Eu não estou a dizer que sou mais esperto do que o Bernardo, o Diamantino, o Amaral, ou quem quer que seja. Pessoas estarem a analisar este lance. Nunca deram um chute de uma bola. E há uma coisa que é fundamental neste tipo de lances. Uma coisa é tu estás no chão e estás no braço. Isto é uma coisa. Outra coisa é ir no ar para cabecear. Ao mínimo toque, tu desequilibras o jogador. Acabou. Zero. Não é hipótese. Mesmo olhando só para o braço, já seria suficiente para ti mesmo só olhando para o braço. Não liga o pé, ao joelho, tocar no jogador. Desde o momento que tu vais no ar, só de meter o braço, só de meter o braço, deixa-se da treta da intensidade. Só de meter o braço, desequilibras o jogador. Porque isto acontece. E não há uma pessoa, um árbitro, não é? O que é que o árbitro diz aqui? Não, aquilo foi o quê? Não, vais no ar, podes empurrar à volta. Eu até já ouvi dizer que estes jogadores deviam ter levado cartão amarelo. Por fazer a penalti. Mas estamos a brincar com isto ou o quê? E andamos nisto. Tem que se levar a amarelo. Fez-se a penalti. Mas estamos a gusar com quem? Isto é uma vergonha o que está a passar. Enquanto esta gente, é o que eu digo, enquanto eles não forem castigados, e bem, que eles têm que ser penalizados, como o Varandas vai ser, como o Sérgio Conceição já foi, como o Jorge Jus, como o Ruben Amorim vai ser, eles têm que ser castigados. E não é um joguinho que estão ali entretidinhos, são castigados no jogo e depois vão para o VAR. Tem que estar 15 dias, um mês, dois meses sem receber. Porque eles são bem pagos agora. E se são bem pagos é para não errarem. Mas um jogador, se falhar um golo, também vai ficar um mês sem receber? Eu estou a dizer isso. Eu não estou a dizer isso. Não estou a dizer isso. Não estou a dizer isso. Calma lá. Isto é diferente. Outra coisa é, e o Demontino há bocado falou uma coisa, tu tens 5 ou 6 pessoas dentro de uma sala. Essa é que é diferente. Então nós estamos aqui a ver os lances, sem clubismos à parte. E nós temos aqui N&N de lances e já acontece. Basta ver uma imagem. Basta ver uma imagem e ver se logo quer que é. Ou é penalti ou é fora de jogo. Basta ver. E nós já tivemos aqui os jogos do Porto, do Sporting. O que acontece com o Sporting, mas já foi beneficiado em muitos jogos. Não estou a pôr isso em causa. Agora, temos 6 pessoas ali. O que é que eles estão lá a fazer? Fumar uns cigarrinhos, vem cá fora beber café. O que é que eles estão lá a fazer? São 6 pessoas, ou 5. E os 5, não é? Continuam a errar. Não, é o que sofreu aí de manada. No sábado, quando estávamos a fazer o jogo, eu tive muitas dúvidas no lance. Muitas dúvidas. Nem que era, nem que não era. Tive muitas dúvidas. E quando começámos só a centrar-nos, como o Bernardo há bocado falava, no braço, eu tirei as dúvidas e não é penalti. O braço não me pareceu, não houve emperrão, não houve, foi um encostar. Mas hoje, ontem e hoje, houveram muitas repetições do lance. E quando começaram a falar, quando o Record fala naquelas imagens, e que a CM TV começou a passar, a perceber que é aqui, que não é uma queda natural. Do jogador não é uma queda natural. E quando falaram naquela foto, ou quando mostraram a foto do joelho, percebe-se aqui, perfeitamente, que a perna direita do jogador do Sporting é projetada para a frente. Mas nós nem vimos isso aqui no jogo. É porque levou um toque por trás. E eu não me tinha apercebido disto no jogo, não me pareceu o penalti, sinceramente. Depois de ver estas imagens, e de terem chamado a atenção através da fotografia, agora, perante estas imagens, percebe-se que a queda não é natural, e que há ali um toque que faz projetar agora, que faz projetar a perna direita do jogador do Sporting para a frente, e percebe-se que não é uma queda natural. O jogador, ao fazer a queda natural, tinha ido de frente, e ele vai com a perna toda no ar, a perna direita... Parece que há um toque no pé. Ou no pé ou na coxa, parece mais na coxa. Ali no gêmeo, na zona do gêmeo. Sim, parece mais, sim, por aí, gêmeo, coxa. Mas nós estamos a falar aqui exatamente isto, é que nós centramos-nos todos, todos, no braço, só no braço. Sim, sim. E a gente, quando se conhece só para o braço, nós não vamos... Aqui, agora, agora, aqui, percebe-se que é um maralo, olha... Não é penalti, a mim não é penalti. Mas aí está o problema. Mesmo olhando para as pernas, nós, para ti não há tempo para penalti. Mas o problema é que, se entrando no braço, o VAR não podia ter... O VAR não podia ter... Então, se for diga... O VAR não podia ter... Não pode interferir. Não, não, mas aí é que está. Esse é que é o grande problema. Não, mas aí... Não, mas aí vão... Não, mas aí vão... Não, mas aí... Aí há o erro duplo do VAR. Não, para mim não há, para mim não existe. Não deve de existir, quer dizer, existe o segundo protocolo. Posso explicar? Posso explicar? Não, eu ia tentar explicar isso. Há o erro duplo do VAR porque eu sei o que é que tu queres dizer. Algo pode intervir. Sim, para mim, eu acho que deve intervir. Está bem, mas tu podes achar que nas Autostados... Mas porquê? Claro, mas porquê? Não, mas eu vou ver a importância, eu tenho que ir a dormir. Não, mas eu vou ver a importância, eu sei que é achado. Mas as razões da... Não, 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 não. O Fernando, não venhas buscar com essas coisas. Não, 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 não. Estás há 18 ou 19 anos. É, às 19 anos. É, o teu presidente... O senhor, olha lá, está a jogo com a moral, é isso que... Não, só venha, não. Não venhas falar da... Não venhas falar da... Não, 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 não. Não, 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 não. É uma tássica. Não, 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 não. É uma tássica. É uma tássica. Não, 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 não. Já, aqui em Júlio, também. Estamos a ver também já uma frase de Pinto Gosta, já reagiu a Federico Varanda Zedic. Daqui a pouco vamos mostrar essa declaração do presidente do Porto. Não, o que eu pretendia dizer é... É uma tássica. É uma tássica. É uma tássica. Não, 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 não. Pode terminar. Está bem, está bem. Pode terminar, sim. Em relação ao... No protocolo está dito que não pode intervir, que é um erro do VAR. Mas se eventualmente o VAR entende que isto é um erro grave, tem que intervir, porque não vai ser conivente com o erro. Agora, vamos dizer, está descrito no protocolo, ele vai ser conivente com o VAR agora. O problema é, se amanhã há uma situação destas e o VAR, porque está no protocolo, não intervém. E vamos continuar, então, a alimentar o erro, partindo do princípio, e na minha ótica, que é mão, que não é penalti. Pronto, estávamos a ser cometido um duplo erro, penalti e expulsão. E aí o VAR, se acha que é um erro grave, mesmo após o protocolo não o permitir, deve intervir, como devem intervir todos os vídeos-árbitros que considerarem que mesmo não entrando no protocolo, porque é um erro grave. Agora, a outra situação que nós agora aqui estamos a escalpizar, a ver o toque no pé e isso tudo, já é diferente. Já estamos. Se o VAR devia ter visto isto, se calhar o VAR teve a mesma ideia que todos nós, andámos aqui todos observadores. Mas olhando para o toque no pé, agora tem que estar com o penalti. Vai haver sempre um erro. Eu admito, se eventualmente, que esta queda, independentemente do jogador não incentrado para atacar a bola, ter dificuldade, eu admito, havendo um toque no pé, que seja penalti. Admito isso. Mas todos nós aqui, durante dois dias, andamos aqui com a 48 horas, a ver lances e a não a marcar, faz-me lembrar aquela do Danilo, em que mudaram imagens, não é o caso, em que trocaram frames, tiraram frames para provar que não era o golo do Danilo, penalti contra o Danilo e o Alves, e todos nós vimos, não é? Os erros vão acontecer, quer a gente, quer a quer não. Agora, eles têm que intervir, mesmo à margem do protocolo, para erros, não serem a haver mais erros graves. E este seria um erro muito grave, se eventualmente não há o tal toque e nós não nos absobemos, porque era um duplo erro, a expulsão e o pé não. Posso falar também das consequências para usar? É profundamente errado no que está a dizer. É tu, é a tua opinião, mas é a tua opinião. Pior do que isso, se isto fosse assim, e se tivesse sido o lance do braço, nós íamos ter o VAR a discutir todos os lances de intensidade no campeonato. Portanto, deixa-me só... Não, 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 não estou errado. Porque no jogo do Porto, no jogo do Porto, eu disse que não devia ser valido do golo. Quero só deixar bem claro que o Jorge Amaral está completamente errado. É a tua opinião, não, é subjetividade. E com esta maneira de pensar, nós teríamos os árbitros a discutir todos os lances de intensidade. E há aqui uma coisa que me parece evidente. Todos não. Não, 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 não. Ó, Bernardo, não estás a analisar, Bernardo. Parece-me que é muito melhor a análise de quem está em campo do que quem está a fazê-lo em slow motion na televisão. Não, Mariano, eu acho que nós devemos... Ele está a dizer que eu estou errado. Acho muito grave este tal sapão que o Jorge Amaral está a sentar. Eu também acho muito grave aquilo que o Bernardo está a dizer, porque se nós formos andar a generalizar, digamos, a intensidade, a intensidade de um lance no meio-campo... Mas para os lados, o vídeo-árbitro deve intervir à margem do protocolo. Não, não, o protocolo é que tem que ser moral. O Jorge Amaral não deve haver protocolo. O protocolo, aquilo que eu disse já, e aqui no próprio dia, o protocolo é que deve mudar. Mas neste momento não, o protocolo é este. Exatamente, Mariano, eu concordo plenamente. O erro grande é se andarmos nesta dioptomia de um intervém e o outro não intervém. Eu acho que se há uma lei, a lei tem que ser para todos. Se este indivíduo interviu, achou que devia ter intervido, os outros têm... O que é que está escrito, é na margem do meio-campo, ou então ninguém... Se não estamos a falar de intensidades, e aquilo que eu não concordo com o Bernardo, nós não vamos falar de intensidades, é mais isto no meio-campo. Os lances de intensidades em que sejam transformados em grandes penalidades, em situações destas, deviam ser... Oh, Mariano, estou a dizer que o protocolo é indefensável, não leves a mão. Então, tu quer dizer, tu aqui não tinha pegado contigo hoje. Oh, Bernardo, tu estás a dizer uma coisa assim. A dizer que na tua opinião devia haver uma margem de 10 cm, de 10 cm, que devia ser incluído. Mas eu disse que é a minha opinião. E eu estou a dizer que é a minha opinião. Ah, está bem. E eu estou a dizer que é a minha opinião. Mas tu estás a dizer que ele fez mal intervir, não fez. Não, eu estou a dizer que é a minha opinião em que este tipo de atitudes devia estar inserida no VAR. Não, não é isso que está a dizer. Mas tem que intervir conforme o corte de amizade. Mediante o protocolo, eu fê-los mal intervir. Mas, perante a verdade desportiva, que é aquilo que vamos tentar falar, de uma verdade desportiva, ele fez bem intervir. E deviam ter posto, deviam pôr, como o Bernardo, diz que deviam haver mais 10 cm ou 20 cm, 10 ou 20 cm, que devia o protocolo dar essa abertura, também deviam dar abertura. Neste tipo de lance, todos os video-árbitros a intervissem. Estamos a ver também já em alerta de SEM que Pinto da Costa acaba de arrasar os principais presidentes rivais. Vamos olhar para as declarações de Pinto da Costa em relação a Luís Felipe Vieira. Acusou o presidente do Benfica, Pinto da Costa, de mentir. Em relação ao que o Sr. Luís Felipe Vieira disse do nosso corte de relações, faltou à verdade, e só não digo que mentiu, porque pode estar com lapsos de memória, porque ele está num período complicado. Foi, curiosamente, e acho que foi muito bem escolhida, uma vez que estava Luís Felipe Vieira, foi muito bem escolhida porque foi na Quinta das Lágrimas, em Coimbra. Portanto, era um sítio propício para quem quisesse chorar, ali é que estava no seu metia. Foi escolhido Luís Duque, foi eleito, cumpriu o seu mandato. Só depois é que aparece realmente o Pedro Proença numa nova gestão. Portanto, não podia nunca, nem isso é verdade, ter cortado relações um com o outro por um facto que não aconteceu. E quando eu vou para a Quinta das Lágrimas, já estava de relações cortadas há muito com o Sr. Luís Vieira. Falam em relações pessoais, Diamantino, tanto Pinto da Costa como Luís Felipe Vieira. Mas neste momento é possível haver uma relação institucional saudável entre estes dois clubes, quando estes dois presidentes falam desta forma um do outro? Se acreditarmos nos dois, essas relações existem. Eu ouvi Pinto da Costa na sua entrevista dizer que sim, eu ouvi também Luís Felipe Vieira dizer na sua entrevista que sim. Quando se trata de tratar dos problemas do futebol, dos problemas comuns aos clubes, que não têm problemas nenhum em se encontrar e em falar e em discutir. Portanto, as relações pessoais, não sei, não faço a mínima ideia. Cada um disse aquilo que achava que devia dizer e nós não temos o dom de saber quem é que está a falar a verdade ou quem é que está a falar a mentira. Os presidentes dos clubes rivais, Bernardo, não têm de ser amigos. A questão é a postura pública que estão a adotar ambos em relação um ao outro. Deve ser encarado com naturalidade ou não? Vamos lá ver. Aqui, de facto, os clubes entendem-se na liga, quando têm que defender posições conjuntas, quando precisam de dinheiro e vão ter que o governo, para o campeonato, continuar. Portanto, essas relações existem e são mais ou menos normais em termos do negócio e do futebol. As relações entre Luís Felipe Vieira e Pinta Costa já foram muito boas e hoje são péssimas, como se vê. Mas desde que... Eu acho que o clássico veio aqui disputar o início destas guerras, não é? E há aqui uma série de questões já, de repente, para discutirmos. Eu diria que nada disto é muito novo. É um bocadinho... É um bocadinho... Soa xeramofo, não é? Este tipo de guerrinhas. Como é que é novo com comportamentos velhos? Quer dizer, nós sabemos que vamos ter isto, a seguir a vitórias, a seguir a empates, a seguir a derrotas, depende, cada um aproveita o momento que tiver. Vale o que vale, mas é como tu disseste, os presidentes não têm que ser amigos, desde que o seu comportamento e o seu discurso não torne, depois, demasiado beligerante a relação entre os adeptos dos seus clubes. Neste momento não temos grandes problemas com pessoas nos estádios, porque os estádios ainda agora vão abrir para 15% da sua votação. Mas é a única preocupação que eu acho que os presidentes devem ter, é que o seu discurso não descampe para um discurso de ódio, que leve depois a confronto entre os adeptos dos dois clubes. Neste discurso disse também Pinto da Costa que Luís Felipe Vieira foi, durante dois anos, sócio do Futebol Clube do Porto, isto numa altura em que está em eleições, também em campanha. Luís Felipe Vieira, que impacto é que tem o presidente do Porto dizer isto? Não tenho nenhum, já se sabia disso, já se tinha falado disso. Salvo o reto era do Sport também, era dos três ou quatro clubes. Isto não tem impacto nenhum. Por muito que tenha feito, a Vieira vesse as sondagens que têm dado, portanto, tudo o que possam dizer em relação a isso, o Vieira vai ganhar de goleado. É só para... É aquelas guerrinhas, andamos isto há anos, um manda daqui, o outro manda dali, e a malta fica toda satisfeita e assim vai-se esquecendo de outras coisas. Para ti, Jorge, justificou-se esta resposta de Pinto da Costa depois daquilo que tinha sido dito por Luís Felipe Vieira, que tentou explicar o porquê de não haver uma relação pessoal entre ambos. Na altura disse que tinha a ver com uma... Teriam combinado ou teriam acordado algo em relação à presidência da Liga e depois, afinal, não aconteceu como tinham combinado. Agora, diz que faltou à verdade Luís Felipe Vieira de Pinto da Costa, não o Jorge Amaral. Mas o que é que acha, Jorge? Acha que justificou-se esta reação? Foi os tais lápis de memória que disse que tinha mais campeonatos nestes últimos 10 anos com o Porto e mais algumas coisinhas assim. É um bocado difícil quando o Luís Felipe Vieira, quando não tem o discurso escrito, parda-se muito complicado de que as coisas saiam de uma forma muito assertiva. Mas também, em relação à relação entre as duas instituições, eu penso que o Luís Pinto da Costa, já na entrevista que fez ao Porto de Canal antes, já tinha sido muito esclareceu que, realmente, em termos institucionais, acho que as coisas correm de uma forma normal e eles estiveram todos juntos a tentar gerir as coisas, mas que, em termos pessoais, não têm a obrigação... Se foi na entrevista à TVI, não... Até à TVI, desculpe, exatamente. Foi à TVI. Que, em termos pessoais, as pessoas não têm que se dar bem. Têm é que não transmitir. E isso eu concordo pela primeira vez com o Bernardo, em que, realmente, não podem transmitir, realmente, a parte do ódio, transmitir o ódio para as pessoas, que isso, sim, é que traz muito mal ao futebol. As pessoas podem defender as suas equipas da forma que acharem mais viimentos, como o caso, por exemplo, do Federico Varandas, fê-lo desta forma a defender o seu clube. Cada um defende a sua forma sem tentar transmitir o ódio para os outros clubes. E, sim, aquilo acho que é negativo. Vamos ver, também, a declaração de Pinto da Costa quando diz que Luís Fifiera foi, dois anos, sócio do Porto. Falou Pinto da Costa ao Porto Canal sobre os dois presidentes rivais, não só sobre Luís Fifiera, mas também sobre Federico Varandas. Reagiu às críticas do presidente do Sporting, depois do Clássico, mas sobre o presidente do Benfica. Lembrou que foi sócio do Porto durante dois anos. Se os outros candidatos são bons, a mim não me compete nada em me excluir nas eleições do Benfica. Nada. Ao contrário do presidente do Benfica, que foi 25 anos sócio do Porto, eu nunca fui sócio do Benfica, portanto, eu nem nunca tive nada a ver com o Benfica. Agora, este facto é um facto incontestável. houve realmente uma preferência nitidamente por um candidato, para depois não falar do teor da entrevista que não vou comentar. Nós acabamos de ouvir estas declarações e ficámos aqui com alguma dúvida sobre se, afinal, foram dois ou 25 anos que Pinto da Costa disse. Por isso, vamos ouvir mais um momento para se lançar esta declaração. Se os outros candidatos são bons, a mim não me compete nada em me excluir nas eleições do Benfica. Nada. Ao contrário do presidente do Benfica, que foi 25 anos sócio do Porto, eu nunca fui sócio do Benfica, portanto, eu nem nunca tive nada a ver com o Benfica. Agora, este facto é um facto incontestável. houve realmente uma preferência nitidamente por um candidato, para depois não falar do teor da entrevista que não vou comentar. Foram mesmo 25 anos que disse Pinto da Costa. São muitos anos. É diferente. Já é um gostosinho. Está parado sempre um pouco sobre Luís Filipe Fiarel, que incomoda o universo benficaista pelo que sabe, Zimantino. Bem, isto é uma surpresa de certeza para a maioria dos benficistas. O ser sócio do Futebol Clube do Porto, Luís Filipe Vieira, também já o confirmou, que tinha sido. Não sabíamos era quantos anos. Dois anitos a mata ainda a ser. Agora, 25 anitos, já tem uma costela. 25 anos já tem direito a uma... Já tem uma costela tripeira ali, já tem uma costelinha. Acredito que muitos benficistas não vão gostar de ouvir isto, mas não é uma novidade de que o presidente do Benfica já tinha sido sócio do Porto. Agora, esta situação de 25 anos pode deixar alguma surpresa. Porque eu, por exemplo, jogava que tinha sido uma coisa... Dois anitos ou três anos? Uma coisa pontual. Alguma vez tinha falado, Bernardo, num período tão longo de Luís Filipe Vieira como sócio do Porto? Não me consigo recordar, mas eu tinha presente que era mais do que dois anos, por isso estava a achar estranho. Mas 25 anos? Esta questão já foi relativamente explicada por Luís Filipe Vieira. É, de facto, um bocadinho curioso que o presidente de um clube tenha sido 25 anos sócio do maior rival. Mas também não... Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Não nos podemos esquecer que quando Luís Filipe Vieira era presidente do Alverca, tinha, de facto, muito, muito boas relações com o floco do Porto e o episódio de ECO ficou muito célebre na altura por causa disso. Portanto, mas, quer dizer, eu acho que esta história já é mais ou menos pública. Isto é... Jorge Núñez Pinto da Costa gosta, adora, eu diria, meter as suas piadas e meter os seus... Os seus ferros. Os seus ferros, para utilizar a expressão. E esta é apenas mais uma. Não me parece que seja uma coisa que vai mudar o curso das eleições, mas é, pronto, lá está. É uma bicada de Jorge Núñez Pinto da Costa num seu rival. Mas o Jorge Núñez Pinto da Costa já recebeu a coisa? Tem aquele... O emblema de... O bronzezinho. Deve receber. Prata, 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 prata. Prata. Rapaz de ser, um emblemazinho. Dois anos é o bronze. Acho que merecia. Já merecia. Não sei se já recebeu. Não sei se já recebeu. Foi para o correio. Também naquela altura não sabia. Será que devia reagir, Lúcio Fiera? Explicar? Não, não vai reagir. Vai explicar. Vai dizer que é mentira como era mentira aos meios. Não é mentira quase tudo. Não pode fazer isso. São mais do que evidências. Pois manda-lhe o cartão de sócio e nem fazia oi, mãe do Zé. É melhor a estar quietinho. A tal história do amigo. Mas, realmente, penso que não é normal. É uma bicada de Jorge Núñez Pinto da Costa num seu rival. Mas o Jorge Núñez Pinto da Costa já recebeu a coisa. Tem aquele... O... 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 Prata. 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 Pode ser um emblemazinho. Dois anos é o bronze. Acho que merecia. Já merecia. Não sei se já recebeu. Não sei se já recebeu, não. Foi para o correio. Também naquela altura não sabia. Será que devia reagir, Lúcio Fiera? Explicar? Não, não vai reagir. Vai explicar. Vai dizer que é mentira como era mentira aos meios. É mentira quase tudo. Não pode fazer isso. São mais do que evidências. Pois manda-lhe o cartão de sócio e eu nem vou dizer Ui mãe do Zé. Não vou repetir a tal história do amigo. Mas realmente é... Eu penso que não é normal independentemente da parte profissional que a gente não pode tocar porque uma coisa é ser-se um profissional e aí sendo-se profissional não se tem que ter clube. Acho eu. Seja onde for. Quer dizer, o Benfica um das pessoas esteve lá José Veiga inaugurou a casa do Futebol Clube Porto no Luxemburgo. É pá, com compa e circunstância no Luxemburgo que foi o grande Pinta Costa 25 anos sócio. Paulo Gonçalves ligado ao Futebol Clube Porto durante certa... E portista. Quer dizer, é muita gente de outros clubes a gerir, digamos, uma instituição. Não há, como diz o outro em seis milhões não há benficistas para gerir a estrutura. Eu acho que devia de haver. Acho que deve de haver. E certamente que existe. Mas pronto. Mas o tempo também passou. toda aquela altura em que Filipe Vieira acompanhava no avião as deslocações às competições. Tenho aqui um amigo meu... Foi muito bom para nós e para o futebol português. Tenho aqui um amigo meu do Porto, o Sr. Trilho, disse que ele tem direito à Roseta de Prata. Em Roseta de Prata. Roseta de Prata. Roseta de Prata. 25 anos. Obrigado Sr. Trilho. Roseta de Prata. Roseta de Prata. Portanto, acho que o tempo também vai diluindo isso. e é uma situação que cabe aos benfiquistas. Felizmente que portistas só há mesmo. Mas há tempos e tempos, estes são tempos pré-eleições, Fernando, há pouco disseste-se logo não vai ter impacto nenhum nas eleições. Porquê essa convicção? Vamos lá ver. Mas mesmo com os 25 anos eu não sabia. Pensei que era 3 ou 4 anos naquela fase ali de... Porque não vai ter... Imagina-te que era no teu clube. Como é que reagirias? Se tivesse um presidente que foi sócio de outro clube. Do clube de rival, não é só de outro clube. Às vezes são por amizades. Eu não vejo isso com grande problema. Eu já fiz sócio de vários clubes também. Sócio atleta de vários clubes também. Até porque se jude saber. Até porque se jude saber. Eu também já fui sócio. Também pagava cotas. Até porque se jude saber. Até porque se jude saber. Até porque se jude saber. A Ristelipe Vieira eu vi num papel de campanha qualquer. É o sócio número 3 mil. Portanto, é um sócio muito antigo do Benfica. Mas eu não vejo isso como... Isso também é o podes fechar os números cá para fora como tu quiseres. Pois é, já não sei. Já não sei. Isso já não sei. Isto é mais para meter um bocadinho de veneno só. Agora, é muitos anos. 25 anos. Mas também achas, Dio Mantino, que não terá qualquer impacto nas eleições esta revelação de Pinto da Costa? A confirmar-se? Não, porque se tivesse impacto já tinha tido. Porque há muito tempo que isto já foi debatido. Ou seja, isto é um dado novo numa notícia muito velha já. mas... E Pinto da Costa, e Pinto da Costa também, na mesma entrevista na TVI, também disse que falou sobre Noronha Lopes, não é? Sim. Quer dizer, a priori, praticamente aí, quase que elegeu Filipe Vieira. Falou também sobre o presidente do Sporting por causa das críticas que Frederico Varandas fez à arbitragem do Clássico. Pinto da Costa disse que Frederico Varandas devia dedicar-se à medicina. Houve a invasão de Alcochete, que é um dia negro do futebol português. É um dia negro em que o único beneficiado desse triste acontecimento foi o senhor atual presidente do Sporting. Porque era o médico da equipa que estava inserido naquele grupo, que esteve na final da taça que perderam com o Aves e que depois transformou num candidato num candidato à pressão e que fez como bandeira o ataque à Juveleu. Ora, eu acho que isso não tenho nada a ver com a Juveleu. Nem qualquer claque do mundo, não é? De Portugal, há gente menos boa ou até gente má. Mas a grande maioria daqueles que foram ao Cossete, é gente de bem. Estão lá inseridos estudantes, estão lá gente que foi naquele género de ir por ir. E depois eu lamento ver que o presidente ou um candidato a presidente de um clube transforme essa claque a quem os clubes tanto devem, os clubes tanto devem, porque nas vitórias são as claques que empurram as equipas para a vitória, fazer deles um inimigo, persegui-los e quase que forçando a que fossem condenados. Naturalmente que ele hoje tem um peso na consciência, é por isso que ele nunca ouvi lutar, nunca ouvi lutar para que haja público nos estádios. Portanto, teve, tem que dar, tem que mostrar que está ativo, tem que mostrar aos sócios que é um defensor do Sporting, mas já ninguém vai nisso. Eu acho que o senhor presidente do Sporting, no dia em que se dedicar à medicina, presta um grande serviço ao Sporting. Fernando, foi desta forma que Pinto da Costa justificou aquela intervenção de Frederico Varandas sobre a arbitragem do Clássico. Faz sentido todo este raciocínio? Foi para mostrar que é defensor do Sporting que Frederico Varandas fez aquelas críticas? Não, eu também cheguei no Futebol Clube Português, cheguei no Benfica, cheguei no Sporting, cheguei a uma série de clubes e também me revoltei com aquela decisão. E não é para ser Sportingista se fosse outro clube, qualquer português. Há fora de ir rigorosamente a mesma coisa, a mesma coisa. João João de Pinto da Costa, eu gosto, tenho respeito, acho que é o melhor presidente do mundo, acho que é fantástico. Gosto deste, temar a ele, temar a ele, temar a ele, ter um médico que é a especialidade dos melhores do mundo no Benfica. Quanto a presidente, isto é normal, este tipo de coisa, não se gosta do Porto. Portanto, estas coisas, Pinto da Costa é irónica, há uma coisa que eu não gostei do que ele falou, que ele falou da página mais negra do Sporting, e isso aí, acho que não deve ser esquecido, ou não deve ser falado, não se deve esquecer do que aquilo que se passou, mas acho que isso, agora, claro, que você também sou contra isso, sinceramente, eu já disse, e tu sabes qual é a minha opinião, sobre as claques, acho que fazem falta, acho que a Juveleu, a Juveleu, há muita gente, aí concordo com ela, há muita gente boa nas claques, na minha opinião, Mas você quer ser um ponto fraco para o Frederico Varandas, essa relação com as claques? Não é questão de ser um ponto fraco, foi uma decisão que ele tomou, foi uma decisão que tomou, e as pessoas, há uns que respeitam, e há outros que não gostam, há gente fantástica, como nós temos, e o Amaral tem, ou o Climantino tem, na claque do Benfica, na claque do Benfica não, no grupo organizado de débitos do Benfica, o Sporting tem lá gente fantástica, que não merece isto, que não merece isto, há outras pessoas que merecem isto, que se está a passar, há elementos das claques, merecem isto, no Sporting, se calhar no Benfica, e no Futebol Clube do Porto, mas, por uns pagam, por alguns pagam, pagam outros agora, ou por outros, por alguns pagam todos, não é? E as coisas são desta maneira, não devia ter-se metido nisso, sinceramente, por muito respeito, e merece-me todo o respeito, Jorge Nuno Pinto da Costa, acho que isso é um assunto, não se deve esquecer, mas não se deve ser falado. Disse mesmo que, Frederico Varandas, Bernardo, foi o principal beneficiado, do ataque à Academia de Alcochete, e que por isso, até poderá estar a favor, da ausência de público, nas bancadas. É justa esta crítica ao Presidente do Sporting? É a opinião, e é a opinião de quem tem utilizado a claque como... Vamos lá ver uma coisa, há muitos líderes de clubes que utilizam as claques como guardas pretorianas, é um bocadinho o caso do Jorge Nuno Pinto da Costa, com os Superdragões, não é? Portanto, eu percebo esta relação umbilical, parece-me um bocadinho mau gosto essa crítica, mas lá está, da mesma forma que, no fundo, foi disparar à esquerda e à direita, não é? Foi o Luís Filipe Vieira, que é sócio do Futebol Clube Porto há 25 anos, foi falar de Alcochete, e, quer dizer, não... Há uma coisa que é evidente, Pinta Costa, dos três presidentes de clubes, é o que tem mais verve, é o que tem mais jeito para este estilo de declarações, e, quando atira, é de longe o que atira a matar. Agora, tenho pena que tenha ido por este lado, porque não me parece que Alcochete seja uma coisa para se fazer este tipo de piadas, mas é uma opção de Jorge Nuno Pinto da Costa e ele ficará com ela. O quão longe de Amantino está, neste momento, aquela imagem dos três presidentes dos principais clubes, o Fernando está a rir-se, não sei se queres apertar alguma coisa. Não, foi uma foto de um amigo meu que me mandou agora, o Jorge Nuno Pinto da Costa, que é uma... Uma bandeira do Benfica. Uma bandeira do Benfica normal. Uma bandeira do Benfica normal. A porta... Já tinha visto isso, Está a segurar uma bandeira do Benfica no Histário do Luz. Está com outro senhor. Não sei onde é quem é a segurar uma porta. É a porta... Sabes que... Já vamos começar essa... Entrais-te muitas vezes por essa porta. Eu ouvi-vos já dessa fotografia. Mas agora também já elimina o Mano Vileirinha cantar. Mas perguntava-te o quão longe está neste momento aquela imagem que vimos quando o futebol estava parado dos três presidentes rivais unidos junto de António Costa em prol de um bem comum. Não, isto tem mais a ver muitas vezes já com as relações... Esta entrevista de Pinto da Costa, algumas coisas que dizem, tem a ver com as relações pessoais, tem a ver mesmo com as instituições. Da entrevista de Pinto da Costa, eu costumo dizer que anda nisto já há muitos e muitos e muitos anos. Eu costumo sempre dizer que estas ironias do Pinto da Costa são coisas muito antigas, não fogem muito do que ele dizia há 30 anos e há 20 anos, mas têm sempre graça e as pessoas gostam e os adeptos, quem não é do Porto, revolta-se contra este tipo de comentários. Mas isto é de evitar. A Alcoxeta é de evitar. Não, falar de Alcoxeta... É de evitar. É de evitar. Sobre os anos de sócio de Lúcio de Fiera, estavas a dizer que aquilo que Pinto da Costa poderá ter dito não é que era sócio. Não, o que ele disse acho que não é bem assim. do Alverca. Do Alverca, por aí. Seria menos surpreendente nesse caso se confirmasse. Não, acho até que já não recebe a Roseta de Prato. Só por aí. Só por isso. Vamos ver a imagem que estávamos há pouco aqui a partilhar com o Jorge Amaral. É uma imagem muito antiga que estamos a ver. Não sabemos em que contexto foi tirada, mas percebe-se pela imagem de Pinto da Costa que já tem mesmo muitos anos esta imagem que o presidente do Porto está a segurar com a bandeira do Benfica. Talvez fosse Fernando Martins o presidente do Benfica nesta altura. São situações normais. Eu não vejo isto. De certeza. Era um grande amigo. Era um grande amigo. Jorge Nuno Pinto da Costa e na altura o presidente do Porto tinha muito melhores relações com o Benfica e com o presidente do Benfica que era amigo pessoal e penso que até falou disso recentemente na entrevista que deu à TVI. Portanto, cálculo que seja deste tempo. Falou sobre isso também quando questionado até relativamente ao Pito Dourado o Jorge podem manter os rivais e neste caso o Benfica e o Sporting também porque foi muito caóstico. Já me vais responder a essa questão a seguir. É uma curta pausa. Até já. Eu adoro perder tempo com tecnologias. Descubra a gama plug-in hybrid diesel e gasolina. Mercedes-Benz o melhor ou nada. Espera, espera, espera. Casino. Os laboratórios Vichy apresentam Neovadiol o cuidado anti-edade que compensa os sinais visíveis da menopausa na pele com água vulcânica Vichy e Proxilan eficácia e clinicamente comprovada reduz as rugas e a flacidez da pele e hipoalergênico Neovadiol cuidados para a pele na menopausa da Vichy número 1 anti-envelhecimento em Portugal e na Europa. Começo por ti a Lopes da Silva. Mais uma vitória? Absolutamente. Quase de certeza. É provável. Mas o empate já não era mau. Ou uma derrota. O futebol tem destas coisas. Mas se eu tivesse de apostar? Apostava em placar.pt Aposta online no sítio certo. Placar.pt Aqui jogas em casa. Desde o começo que no Pingo Doce somos para a alimentação autêntica, fresca e para todos. Hoje celebramos 40 anos e apresentamos Juliana. Um novo olhar sobre uma das mais saborosas e saudáveis tradições. A dieta mediterrânea e porque não há nada como começar pelo princípio Juliana traz nas próximas semanas uma seleção de sopas que sabem bem e fazem ainda melhor. É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5 euros. Cada vez que tocamos no cabelo passamos impurezas, oleosidade e bactérias. Remova-as com o LinicMed. Limpeza profunda que remova caspa e as bactérias do dia a dia enquanto mantém o cor cabudo saudável. Linic. Zero caspa. Nada a esconder. Entra num oceano de emoções e aposta com as melhores odds. As opti-odds. Esco Online é o outro campeonato. A Casa Irmelinda Freitas dedica-se à produção de vinho desde 1920 em Fernando Pó a zona privilegiada na região de Palmela. A brisa dos rios envolventes refresca às vinhas atribuindo suavidade e elegância aos seus vinhos. O seu solo é composto por areias semelhantes às areias da praia muito rico em água desempenhando um papel importante na maturação das uvas. No total de 30 castas é nestes solos aronosos que prospera o castelão. Com 100 anos de vinhas e vinhos e mais de mil prémios nacionais e internacionais. Dona Irmelinda um clássico português que saiba Portugal. A simplicidade anda consigo. Adir online à Via Verde aproveita a oferta de uma anuidade. Sabes qual é o próximo anúncio? Eu sei. Mas não digo. Por agora só te dou dicas para as melhores apostas. Onde é que estou? Na nossaaposta.pt Ei, nossa! O novo assistente virtual da nossa aposta que utiliza a inteligência artificial para te aconselhar sobre as melhores apostas. Até dia 2 de novembro na Oxã não perca. 50% de desconto em toda a marca Skip. Oxã. Militantes do bom, do são e do local. Quando todos contam consigo, sabe com o que pode contar. Conte com a nova Toyota para a West City por apenas 230 euros por mês num renting com tudo incluído. E ainda há oferta de decoração com a imagem do seu negócio. Faça já a simulação em toyota.pt Só no El Corte Inglês e em elcorteingles.pt Ser mãe foi um desafio muito grande. E agora com os filhos vieram os netos. Como é que estou-me a dizer, sou mãe a dobrar. Na compra de óculos graduados, a Multióticas dá-lhe um desconto de 30% e ainda lhe oferece o segundo par. Multióticas. Olha por mim. Sempre. Acústica médica tem aparelhos auditivos que medem apenas um centímetro. são pequenos, são pequenos, discretos e ficam completamente invisíveis. Oiça-lhe roxa. Ligue grátis 800-500-900 e peça uma amostra gratuita. Faça para você mesmo a experiência. Acústica médica. Fica no ouvido. Entra num oceano de emoções e aposta com as melhores odds. As optiodes. Esco Online é o outro campeonato. Esteja preparado para tudo. O Limpa Pavimentos da Kersher mata bactérias e vírus com apenas água da torneira. Kersher faz a diferença até contra o coronavírus. Descubra a gama para a sua casa em kersher.pt Solverde.pt É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5 euros. No Burger King levamos os nossos produtos feitos de plantas para que sejam provados por quem mais sabe delas. Isto é feito de plantas. É bom. Hum, é mesmo. Vou levar. Só para estudar, claro. Prova os nossos nuggets vegetais e ou para vegetais sem aromas, conservantes e corantes artificiais. Só no Burger King. Somos a terra em que vivemos, o que plantamos, cuidamos e colhemos. Somos com quem aprendemos, quem amamos, com quem nos sentamos, partilhamos, provamos e depois comemos. O Pingo Doce faz 40 anos e apresenta Juliana, um novo olhar sobre a dieta mediterrânica à portuguesa. Descubra sabores genuinamente nossos, apurados por séculos de tradição que sabem bem e fazem ainda melhor. Sabes qual é o próximo anúncio? Eu sei. Mas não digo. Por agora só te dou dicas para as melhores apostas. Onde é que estou? Na nossaaposta.pt Ei, nossa! O novo assistente virtual da nossa aposta que utiliza inteligência artificial para te aconselhar sobre as melhores apostas. Combo Astra Corsa A equipa que a sua empresa precisa está aqui. Venha conhecer a tecnologia alma que põe o seu negócio a andar no Opel Flash Business Days e aproveite condições únicas em toda a gama Opel. Negócios assim só aparecem uma vez. Saiba mais em opel.pt Você está aqui. Este programa é patrocinado por Esco Online. É outro campeonato. Fouver, o seu especialista em mecânica automóvel. Linic Man Champô de uso diário. O Sporting atacou Luís Filipe Vieira, o responsável de comunicação do clube de Avalade, Miguel Braga. Diz que o presidente do Benfica lhe dá vontade de chorar. Em entrevista à RTP, Luís Filipe Vieira disse que os debates dos clubes rivais referindo-se ao Sporting lhe deram gozo e foram motivo de riso nacional. Miguel Braga respondeu agora, disse que quem não quer debater com os adversários revela falta de cultura democrática. Acrescentou ainda que, e estou a citar, atacar o Sporting por esse ponto só dá vontade de chorar, não de rir. Este é um tema em destaque neste Ligador o mais à frente no nosso programa, mas para já olhamos para a Liga dos Campeões. No grupo H, o Leipzig venceu o Bajac Serrero por 2-0. Já o Manchester United venceu o Paris Saint-Germain por 2-1. Alex Telles e Danilo fizeram a estreia pelas novas equipas. Já Bruno Fernandes marcou o primeiro golo do United. Alex Telles foi titular juntando só agora o capitão Bruno Fernandes no Manchester United ainda sem cavalo. Dani Danilo Pereira fez os 90 minutos pelo Paris Saint-Germain. Foi a equipa da casa que entrou melhor aqui remate colocadíssimo de Di Maria para a grande defesa de Derrêa. Mas aos 20 minutos Marcial foi derrubado por diálogo na área do PSG. O árbitro não teve dúvidas e assinalou o penalti chamado a converter o castigo máximo Bruno Fernandes atirou para a defesa de Keiler Navas. Pôde ainda assim redimir-se o árbitro mandou repetir o penalti porque o guarda-redes da equipa francesa estava adiantado. À segunda Bruno Fernandes não desperdiçou e fez 1-0 para o United. Abraço de Alex Telza ao capitão. O Paris Saint-Germain também pediu penalti pouco depois. Mbappé caiu na área inglesa mas desta vez o árbitro mandou seguir. Bruno Fernandes podia ter bisado antes do intervalo servido por Alex Telza obrigou Keiler Navas a uma grande intervenção numa noite em que os guarda-redes brilharam um momento de magia de Mbappé na segunda parte. A defesa de Derrêa não ficou atrás. O guardião que nada pôde fazer quando o colega Marcial o apanhou de surpresa talvez confundido sobre em que área estava talvez para evitar que Danilo Pereira chegasse àquela bola Anthony Marcial fez alto ao godo um igual no marcador. Mas até ao fim num bom jogo de futebol no Parque dos Príncipes foi o Manchester United quem mais acreditou crença que valeu a vitória perto dos 90 Rashford que valeu oi em que o o